Segundo dados da Prefeitura de Maringá, o município registrou um aumento de 30% na média diária de multas de trânsito aplicadas em comparação com o ano de 2021. Ainda com dois anos atrás, na comparação, o município tinha uma média de 637 multas diárias, enquanto que neste ano a média de multas está em 834. Uma média de quase 200 multas a mais em comparação com o ano de 2021. Já no ano passado, em 2022, esse número foi de 776. Doutor Rogério Calazans, é multa atrás de multa e ainda neste ano, em 2023, de janeiro até o fim de setembro, foram aplicadas mais de 225 mil infrações de trânsito aqui em Maringá. É muita coisa natural que tenha esse aumento pela própria situação da colocação dos pardais, esses super pardais que foram colocados aqui em Maringá, natural que aumentasse mesmo. O que eu acho uma pena nisso tudo, porque se aplicou a multa, supostamente o motorista está errado, ou melhor, o motorista está errado em regra, excepcionalmente, alguma exceção de algum erro aí. O que eu acho uma pena é Maringá ter abdicado de fazer grandes campanhas de trânsito, como já fez, grandes campanhas de trânsito. Por mais que o motorista tenha e tenha mesmo a responsabilidade de saber o que ele tem que fazer, não custa nada, a prefeitura tem que incentivar campanhas. Não são só essas campanhas de colocar a zebra ali em uma faixa de pedestre, não, campanhas isoladas. As grandes campanhas, a mídia para isso, para lembrar as pessoas, para conscientizar as pessoas. Nós tivemos um aumento grande, considerável, que é algo muito bom, inclusive uma marca muito positiva, da gestão do Ulisses, que foi o aumento das ciclovias. Mas existe uma confusão gigantesca. Então, se aumenta a quantidade de pardais e naturalmente aumenta a quantidade de multas, por que não aumentar também as campanhas de trânsito em Maringá, conscientizar o motorista, pedestre e companhia limitada? O francês, o caminho natural é esse mesmo? Aumenta a frota, aumenta os veículos, motocicletas, aumentam também os números de radares. Então, é natural que esse aumento de infrações também acompanhe esse mesmo ritmo? Com certeza é o aumento da indústria da multa. Nós temos aí 825 multas diárias, é muita multa. Agora, me dói, assim, e nem todos da bancada concordam, que nós temos aí, nesse período, 50.864 multas em semáforo. Gente, o cara que fura um sinal, ele está arriscando a vida dele e de outras pessoas. Na minha opinião, teria que ter, de vez em quando, pelo menos, para constar em ata, para dizer que tem, um policial para ir e parar o sujeito e falar, ô, você não pode fazer isso, está arriscando a vida das pessoas. Assim como a polícia rodoviária para as pessoas que dão sinal de luz quando existe alguma blitz na rodovia, eu falava, você, por que você deu sinal de luz para quem estava vindo lá? Ele falou, não, foi para avisar que tem uma blitz. Ele falou, é, e na blitz pode ter um assaltante, um cara que está levando um carro, um cara que está sequestrando uma pessoa. Então, nos sinais de trânsito, mesma coisa. Pode ser um louco, um bêbado, uma pessoa que roubou alguma coisa, um carro roubado, e não tem quem cuida. Então, esse negócio de deixar essa fiscalização automática, essa autofiscalização do próprio Maringaense, isso aí rende muito para os cofres da Prefeitura e para a empresa que coloca esses semáforos. Outra observação com relação aos pardais que não estão nos semáforos. Não consta dessa relação aí, porque não houve multas, vai aumentar muito mais o ano que vem. Fevereiro, março, abril e maio não houve multa de outros pardais em Maringá. O ano que vem haverá. Então, esse número vai aumentar, então, proporcionalmente, pelo menos 33%. Eu acredito nisso. Agora, eu não vejo grandes soluções para o trânsito de Maringá. O Star foi legal, esse novo sistema implantado, mas eu vejo ainda muitos problemas com relação às linhas específicas para os ônibus, para estimular as pessoas a andarem de ônibus. E os problemas dos engarrafamentos diários em pontos concretos de cruzamento de avenida. Sempre tem engarrafamento diário ali e, quando chove, é que a gente verifica que há falta de um comando no trânsito para ajudar os motoristas nas horas difíceis. E as pessoas atravessam fora da faixa. Falta campanha de educação de trânsito de Maringá realmente. Mas uma campanha séria é uma coisa duradoura, porque dinheiro para isso tem sobrando. Regiane Guzoni Meister, já passando a bola para você com duas perguntinhas. A primeira, realmente existe essa indústria, essa chamada indústria da multa aqui em Maringá? E uma outra observação que o capitão Nivaldo fez aqui no YouTube da Jovem Pan Maringá, é que é a seguinte, aumentou as multas, aumentaram as multas. E resolveram-se os problemas? Eu não acredito na indústria da multa, porque a multa não se dá, você não está com o carro parado em casa, uma moto, e a multa chega. Então, quem faz a multa é quem conduz o veículo, qualquer ele que seja. A gente vê aqui em Maringá pessoas que, infelizmente, fazem até uma afronta à direção, à condução de qualquer que seja o veículo. É uma cidade extremamente violenta, é uma cidade extremamente perigosa, as pessoas não têm limites na direção. Essa semana teve um senhor que morreu, foi atropelado com um menino aqui, eu não sei exatamente qual rua foi, se foi ali na Colômbia, eu lembro que eu li, mas eu realmente esqueci. E, assim, vem acontecendo aquela outra família que foi atropelada, no carrinho de bebê, até agora não sei se alguém disse quem foi. Então, assim, é seguido esse tipo de situação. Eu não vejo, Tiago, que as pessoas estejam realmente preocupadas com o valor que eles estão pagando nas multas. Sinceramente, eu conheço algumas pessoas que nem habilitação têm e conduzem livremente pela cidade. Talvez, Blitz ajudasse a resolver um pouco essa situação, encurralar um pouco mais essa população que anda aí de qualquer forma, sei lá. Agora, as motos aqui em Maringá, olha, eu passei hoje por três situações que um passou por um lado, passou por outro, o outro passou pela frente. Então, assim, alguém está pensando, está raciocinando no que está fazendo? Não. Me deu, sinceramente, a impressão que a pessoa queria que eu batesse nela. Entende? Então, tipo, vamos ter um pouco de bom senso, a multa vai continuar acontecendo se a gente não frear, não andar devagar, não respeitar as leis, não respeitar o próximo. E é isso. Edivaldo Magro? Edivaldo Magro?